Nova área livre de impostos foi criada na região norte do país. E mais, pesquisa mostra que 35% dos formandos em 2014 são os primeiros da família a cursar uma faculdade. Veja também em entrevista exclusiva para a TVNBR, advogado-geral da União fala sobre a decisão do STF de reiniciar o processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff. E ainda nesta edição. Preservar o litoral. IBAMA reúne informações sobre o litoral brasileiro para evitar possíveis desastres ambientais. Acordo permite que empresas envolvidas em casos de irregularidades possam continuar participando de contratos públicos. A ideia é penalizar a pessoa física no lugar da empresa e assim manter os empregos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A presidenta Dilma Rousseff anunciou agora à tarde mudanças na equipe econômica. Nelson Barbosa, ex-ministro do Planejamento, assumirá o Ministério da Fazenda. Já o novo titular do Ministério do Planejamento será Valdir Moisés Simão. Dilma Rousseff agradeceu a dedicação do ministro Joaquim Levy, que teve papel fundamental no enfrentamento da crise econômica. Assume interinamente como ministro-chefe da AGU, Carlos Igino Ribeiro de Alencar. Mais informações ainda aqui nesta edição do NBR Notícias. E hoje em entrevista exclusiva para a TVNBR, o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, falou sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal de reiniciar o processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff. Entre outras decisões, o STF determinou que seja feita uma nova eleição para a escolha da Comissão da Câmara dos Deputados, que vai analisar o caso. O Brasil viveu esse ano, na verdade, foi feito até um processo, durante o processo foi feito um comentário jocoso, referindo que 2014, acho que pelo deputado Miro Teixeira, no sentido de que 2014 foi o ano que não acabou. Na verdade, aparentemente, o 2014 se estendeu para o 2015. A disputa inerente ao processo eleitoral se estendeu em 2015. E isso, infelizmente, acabou concentrando os esforços da oposição, concentrando os esforços da própria classe política. E, evidentemente, acabou também pressionando a necessidade do governo responder a essas realidades. Eu acho que isso fica, do meu ponto de vista, superado no sentido de que, a partir de um processo corretamente conduzido, as questões vão ficar claras, adequadamente respondidas e elas deixam de ser o centro da vida política do país. O centro da vida política do país tem que ser a retomada do desenvolvimento econômico. Para o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, a votação no STF respeitou a decisão dos brasileiros que elegeram a presidenta Dilma Rousseff. Eu acho que ontem o Supremo colocou o processo com regras claras, objetivas, criteriosas, que são fundamentais para a governabilidade e, sobretudo, para respeitar 54 milhões e meio de votos que a presidenta Dilma teve. E é por isso que ela é presidenta, porque ela venceu as eleições com mais de 3 milhões e meio de votos. Uma empresa que praticou crime contra a administração pública e que colabora com a justiça pode ter penas reduzidas e até mesmo isenção de pagamento de multa. Para isso, é firmado o chamado acordo de leniência com a justiça. E hoje, a presidenta Dilma Rousseff assinou medida provisória para agilizar esses acordos e também para punir os responsáveis por atos de corrupção. A medida provisória tem a meta de acelerar os acordos de leniência. Eles estão previstos na lei anticorrupção. São instrumentos que permitem a empresas investigadas por crimes continuarem firmando contratos com a administração pública. Mas isso exige que as empresas reconheçam a culpa, colaborem com as investigações e paguem multas que podem chegar a 60 milhões de reais. A partir de agora, os acordos vão incluir também o Ministério Público, além da Controladoria Geral da União. E podem incluir mais de uma empresa, quando várias em conjunto estiverem sob investigação. O Tribunal de Contas da União também poderá ampliar as multas aplicadas, caso julgue necessário. As mudanças aperfeiçoam a lei e, como foi dito na cerimônia, o que se pretende é garantir o mínimo de coordenação entre os órgãos de defesa do Estado, que não estava previsto na legislação anterior. A meta do governo com as mudanças nos acordos de leniência é punir os responsáveis pelos atos de corrupção e não as empresas. Neste ano, tanto trabalhadores quanto empresários passaram a apontar a Operação Lava Jato, que investiga atos de corrupção na Petrobras, como responsável por fechar empresas no país. Esse efeito Lava Jato sobre as empresas, que começou lá no petróleo, ele acabou contaminando toda a economia. Porque essas mesmas empresas que estão prestando serviços para a Petrobras e para o sistema de Petrobras, de petróleo como um todo, elas são as mesmas que estão fazendo obras em outros setores. Ou seja, essas empresas, quando foram arroladas nesse processo, elas travaram seus caixas, deixaram de participar de novos negócios e deixaram de nos pagar. Não tinham dinheiro para nos pagar. Para os representantes e os trabalhadores, o cenário pode mudar no ano que vem com as mudanças nos acordos de leniência. Tenho certeza absoluta que nesse período que as centrais sindicais, a área empresarial e o governo, de forma unitária e buscando alternativas efetivas para superar essa crise, dá um passo definitivo para resgatar o que é mais importante para nós, que é o patrimônio trabalhador, que é o emprego. A presidenta Dilma Rousseff defendeu que os acordos de leniência são praticados em todo o mundo e que o governo não é conivente com atos ilícitos. É do interesse do governo e de toda a sociedade punir os agentes públicos e punir os agentes privados envolvidos em corrupção. É também do interesse do governo e da sociedade brasileira evitar que, ao fazê-lo, sejam causados prejuízos ainda maiores à economia e à sociedade que aqueles já provocados pela corrupção. Nossa tarefa é garantir reparação integral dos danos causados à administração pública e à sociedade, sem destruir empresas ou fragilizar a economia. Em 2015, foram realizadas 32 operações de combate à corrupção no país pela Procuradoria, Controladoria Geral da União e também por órgãos de controle. Em 12 anos, foram 199 operações especiais. Na maior parte das ações, o foco foi avaliar a gestão de recursos federais repassados a estados e municípios. As principais políticas afetadas foram as das áreas de educação e de saúde. Atualmente, existem 115 investigações conjuntas em andamento. Durante as férias, os brasileiros devem usar mais o carro. É o que mostra a pesquisa feita pelo Ministério do Turismo. Em novembro, houve um aumento de 33% em relação ao mesmo período do ano passado. O levantamento mostrou ainda que é o transporte preferido entre os brasileiros com até 35 anos de idade. Com a chegada das férias de verão, todo cuidado é pouco na hora de pegar a estrada. Por isso, a Polícia Rodoviária Federal lançou hoje a Operação Rodovida. Acompanhe na reportagem de Paola de Horte. A Operação Rodovida, da Polícia Rodoviária Federal, é a maior ação do ano do governo federal para combater a violência no trânsito. A operação é voltada para a prevenção e a redução de acidentes nas rodovias federais de todo o país durante o período de maior movimento das estradas, que vai até o dia 14 de fevereiro do ano que vem. No Brasil, todos os anos, 40 mil pessoas são vítimas fatais de acidentes de trânsito. Na operação do ano passado, houve uma redução de 11% em relação ao número de mortes do ano anterior. O objetivo nesse ano é continuar a reduzir o número de acidentes graves. A queda no número de mortes foi ainda mais significativa em alguns estados. Na Bahia, o número foi de 39%. Em Minas Gerais, 47%. E no Paraná, 67%. Com base em dados estatísticos, tem mapeado 100 pontos críticos. Esses pontos se alteram, então, da última edição para agora. Já houve modificação nos locais de maior gravidade e nós, então, atuaremos com reforço de efetivo, com uma dedicação nesses pontos, sem prejuízo de que essa operação terá fiscalização de mais de 10.400 policiais em todas as rodovias do país. A recomendação é para que a população seja cuidadosa quando for pegar a estrada. Nós temos como meta, por conta da gravidade, a fiscalização da ultrapassagem indevida, a fiscalização da alcoolemia, do excesso de velocidade, além de equipamentos obrigatórios, tais como cinto de segurança, e no caso das motocicletas, o uso do capacete. A partir de hoje, 200 militares da Marinha e do Exército vão apoiar o governo do Distrito Federal no combate ao mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Os soldados vão atuar em áreas de risco, ensinando que possíveis focos da doença podem ser eliminados com uma medida simples. A casa do professor de geografia, Rogre da Silva, é uma das residências do Distrito Federal visitada por militares e agentes da vigilância ambiental. Ela já foi inspecionada quatro vezes neste ano. Rogre não conhece ninguém na vizinhança que tenha tido dengue, zika ou chikungunya. Segundo o professor, a doença pode ser evitada com cuidados básicos. Nós pegamos os vasinhos, tira a terra, todo dia a esposa vem, passa, tira a água que está acumulada, faz a variação do ambiente. Os agentes da vigilância disseram que toda a população deveria fazer como o seu Rogre. Basta tirar 15 minutos do dia para limpar o quintal e eliminar recipientes que acumulam água parada. É uma medida simples, mas fundamental no combate ao mosquito da dengue. Os 200 militares que começaram a trabalhar no Distrito Federal se unem aos integrantes das Forças Armadas que começaram a atuar em todo o país no início de dezembro. Cada agente fiscaliza até 30 domicílios por dia e a mobilização vai se estender até que o surto de doenças transmitidas pelo mosquito da dengue seja controlado. Os militares das Forças Armadas foram treinados essa semana e eles a partir de semana que vem estarão realizando visitas domiciliares junto com os agentes de vigilância ambiental e no sentido de orientar os moradores a respeito dos cuidados que nós temos que ter dentro das nossas casas com esse mosquito que é o Aedes aegypti. Cada um fazendo sua parte, a população, vai evitar a proliferação dessa doença na região onde a gente está, no nosso ambiente residencial e dessa forma vamos controlar essa doença que tem se espalhado por todo o território brasileiro. Cada um fazendo sua parte. E 11 laboratórios públicos já foram capacitados pelo Ministério da Saúde para realizar o diagnóstico de Zika. Com as 5 unidades referentes no Brasil, já são 16 centros que podem fazer o teste. Nos próximos dois meses, serão 27 laboratórios com a tecnologia de diagnóstico. O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, Enad, vai passar por mudanças no ano que vem. As medidas são para melhorar as avaliações das escolas. O anúncio foi feito durante a divulgação dos indicadores de avaliação. Os dados da avaliação de cursos superiores revelaram um número histórico. Dos quase 400 mil alunos que se formaram no ano passado e participaram do levantamento, 35% são os primeiros na família que chegam à universidade. Mais da metade são filhos de pessoas que têm no máximo ensino fundamental. Um entre cada três estudantes na Universidade Brasileira hoje é um estudante que os pais nunca puderam, os avós nunca fizeram universidade. É o primeiro da família que chegou lá. Então eu acho que é uma grande conquista, é uma grande oportunidade. Dois de cada três desses estudantes trabalham regularmente e quase 20% vem de famílias com renda de até um salário mínimo e meio. Quase metade dos estudantes de faculdades particulares recebeu algum tipo de financiamento ou bolsa de estudo. 47%, quase metade tem algum tipo de estímulo para estudar. O que reforça a importância dessas políticas de acesso e permanência. Foram avaliados quase 10 mil cursos de 43 áreas como pedagogia, engenharia e arquitetura. Pelo conceito preliminar de curso, o CPC, que considera itens como o desempenho de estudantes, professores e infraestrutura, cerca de 6 mil cursos foram considerados satisfatórios. 756 não tiveram avaliação positiva e não podem criar vagas nem participar do ProUni ou do Fies. 68 desses cursos não podem receber novos alunos. O Ministério da Educação anunciou ainda mudanças no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, usado para avaliar os cursos de nível superior. Entre elas, a prova que passa a ser digital para algumas carreiras. Também vão ser tomadas medidas para aumentar o interesse dos alunos pelo exame. Para o exame do ENAD, nós queremos construir um instrumento que todo ano, todos os estudantes concluintes possam fazer o ENAD. Para isso, ele precisa ser digital. Com isso, a avaliação vai ser muito mais específica, vai ser analisada. Para o estudante, ele vai ter um ganho, porque, por exemplo, nós queremos que esta avaliação seja também considerada para acesso à pós-graduação, mestrado, lato-senso, doutorado, enfim, para toda a carreira universitária. As empresas que utilizam matéria-prima retirada da floresta amazônica, de forma sustentável, vão pagar menos impostos. A presidenta Dilma Rousseff assinou um decreto que regulamenta a Zona Franca Verde para ajudar no desenvolvimento da região. A indústria que se instalar em alguns municípios da Amazônia e que utilizar matéria-prima de origem vegetal, animal e de alguns minerais, extraída de forma sustentável da floresta amazônica, poderá ter isenção de imposto sobre produtos industrializados, o IPI. O decreto, assinado hoje pela presidenta Dilma Rousseff, regulamenta a Zona Franca Verde, que concede a isenção de IPI nas áreas de livre comércio de importação e exportação nos municípios de Tabatinga, no Amazonas, Guajará Mirim, em Rondônia, Santana e Macapá, no Amapá e Brasileia e Cruzeiro do Sul, no Acre. Para obter o benefício, as empresas terão que fabricar produtos nesses locais. Os critérios para determinar os tipos de matéria-prima que se enquadram no decreto serão estabelecidos pelo Conselho Administrativo da Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA. O órgão tem um prazo de até 120 dias para elaborar as regras. De acordo com o ministro do Desenvolvimento e Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, o decreto estimula a industrialização, aproveitando os recursos naturais. Se oferece efetivamente um incentivo para que essa região possa ter um modelo de industrialização que valorize o aproveitamento da sua biodiversidade e dessa dotação extraordinária de recursos que tem a região. A presidenta Dilma Rousseff destacou a importância de se promover o desenvolvimento da região amazônica de forma sustentável. O Brasil abriga, na Amazônia, eu tenho certeza, a maior biodiversidade do planeta. E em relação a essa biodiversidade, nós temos uma dupla responsabilidade. A primeira é preservá-la e a segunda é torná-la de forma ambientalmente correta, base para o desenvolvimento sustentável da região. Dilma ressaltou ainda que o decreto vai ao encontro dos objetivos da COP21, a Conferência do Clima. Mais importante, ela vai estimular também que o desenvolvimento dessas regiões seja feito de forma ambientalmente sustentável. Nós estamos justamente no ano e no mês de um grande evento que foi o acordo da COP21. Então, faz todo sentido assinar esse decreto neste momento, porque ele compõe as condições para que nós possamos conquistar essa trajetória que a Conferência do Clima previu. A presidenta Dilma assinou ainda um segundo decreto que promulga um acordo entre o Brasil e a Colômbia, que cria uma zona de regime especial fronteiriço entre as cidades de Tabatinga, no Amazonas, e Letícia, na Colômbia. O decreto concede isenção de tributos federais no comércio entre as duas cidades. Antes, o acordo foi aprovado pelo Congresso dos dois países. Um projeto está identificando e reunindo informações sobre o litoral brasileiro. A ideia é conhecer melhor a biodiversidade deste ambiente para ajudar a preservar e evitar possíveis desastres ambientais. 7 mil quilômetros da costa brasileira, incluindo as mais de mil ilhas ao longo do litoral, foram mapeados e as informações, como relevo, tipo de praia e forma de acesso, estão reunidas em um banco de dados que vai ajudar a proteger o meio ambiente. O estudo é uma parceria entre o IBAMA e o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, que representa as indústrias do setor. Ele visa você identificar todas as características, desde o relevo, tipo de praia, inclinação do local, qual a forma de acesso àquele local, se você consegue chegar em uma picape 4x4, se é só de barco, se vai ser só de avião, qual o índice de sensibilidade, se aquilo é uma área de mangue, um costão rochoso, se você tem infraestrutura de hospitais, suporte de segurança. Então, são todas as informações que normalmente você utiliza para elaborar um plano de proteção, porque você vai chegar com equipes até aquele local, então você tem que saber como chegar, de que forma, e que se tiver algum risco do óleo chegar até aquele local, de que forma que você vai proteger aquele local. A cooperação tem 12 projetos, sendo que 10 deles já estão finalizados ou em andamento. Como a identificação de mais de 4.300 espécies de mamíferos, répteis, anfíbios e aves, que vivem no ambiente marítimo e que podem sofrer com possíveis interferências da produção de petróleo e gás. Até agora, foram apontadas 78 áreas consideradas sensíveis à atividade. As informações coletadas no litoral brasileiro vão ajudar as empresas que atuam no setor de petróleo a melhorar as práticas de prevenção e resposta a desastres. Por exemplo, vazamentos de óleo no mar. Já o IBAMA vai aproveitar os dados nas análises de licenciamentos ambientais. A ideia é que os estudos ajudem a tornar os processos mais rápidos. Quanto mais conhecimento, nós tomaremos a decisão, evitando até que, às vezes, um projeto se invista muito em determinados projetos e que lá adiante nós vamos descobrir que aquilo ali, do ponto de vista ambiental, é inviável. Uma importância enorme por três razões muito objetivas. Primeiro, pela cooperação com o setor produtivo, com toda a transparência, onde, na realidade, se busca aperfeiçoar a relação entre poder público e setor privado, dando maiores condições de segurança de investimento no Brasil. Segundo, é importante que são informações estratégicas para aprimorar a eficiência do sistema de licenciamento ambiental na indústria de petróleo no Brasil. A tomada de decisão dos técnicos na área do IBAMA, que é absolutamente importante, porque as informações passam a estar disponíveis online, no banco de dados, sem que você tenha que fazer duplicidades, etc. Terceiro, isso vai elevar, e já acontece, porque dentro da militarização do trabalho, dá um aperfeiçoamento dos nossos procedimentos de licenciamento, simplificando procedimentos, simplificando o processo de tomada de decisão, mais do que isso, dando mais transparência à maneira como o IBAMA licencia as atividades de exploração de petróleo e gás no Brasil. Nós vamos agora ao vivo ao Palácio do Planalto, onde está o repórter Paulo Lassalve. Ele tem mais informações sobre as mudanças na equipe econômica. Paulo, uma boa noite para você. Boa noite, Aline. Como nós já dissemos no começo do jornal, as mudanças ocorreram no Ministério da Fazenda, no Ministério do Planejamento e na Controladoria Geral da União. Aqui no Palácio do Planalto, o novo ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, concedeu uma entrevista coletiva à imprensa e nessa coletiva à imprensa foi dividida em dois momentos. No primeiro momento, onde ele fez um pronunciamento e depois onde ele respondeu perguntas dos repórteres. Nesses dois momentos, aqui nessa entrevista coletiva no Palácio do Planalto, o que nós podemos destacar é que o novo ministro da Fazenda, ele apresentou três questões como fundamentais para o governo federal na continuidade desse processo na área econômica, que são o ajuste fiscal, a estabilização e a recuperação da economia brasileira em 2015 e no decorrer de 2016. Vamos ouvir agora um trecho da entrevista do novo ministro da Fazenda, Nelson Barbosa. O compromisso com a estabilidade fiscal se mantém o mesmo. Nós já adotamos, desde o final do ano passado, várias medidas. É importante lembrar que foram revisados vários subsídios, creditícios e fiscais, foram revisadas as taxas de empréstimo do BNDES, as taxas de financiamento do Plano Safra, foram revisadas as condições do FIES, foi revisado o programa Ciência Sem Fronteira, foi revisado o Pronatec, foi aperfeiçoado o programa Minha Casa Minha Vida. E todos esses programas estão mantidos. Estão mantidos hoje em bases mais sustentáveis. Então, o compromisso com a estabilidade fiscal continua o mesmo. O volume de corte de despesas discricionárias, nesse ano, deve atingir 78,5 bilhões de reais, chamado contingenciamento. É o maior contingenciamento já feito desde que existe contingenciamento. Desde que existe essa instituição criada pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse ano de 2015, pela primeira vez, as despesas discricionárias estão caindo em termos nominais. Se nós medimos as despesas chamadas despesas discricionárias em percentual do PIB, em percentual do valor total de bens e serviços produzidos pela economia brasileira durante um ano, o esforço fiscal, já em curso, está trazendo as despesas discricionárias do governo para um nível parecido com o de 2011. E, para 2016, já está programado um novo controle do crescimento dessas despesas, que vai trazer essas despesas também em percentual do PIB, para o nível verificado em 2010. O novo ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, falou que, em 2015, o governo federal já promoveu o ajuste fiscal com a aprovação de medidas importantes no Congresso Nacional, como, por exemplo, as medidas trabalhistas e previdenciárias. E, para 2016, continua a meta de novas aprovações de outras medidas também importantes no Congresso Nacional, como a ADRU, a desvinculação de receitas da União, e a CPMF, a contribuição provisória sobre movimentação financeira. Em relação a 2016, o novo ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, também afirmou que está mantida e vai ser perseguida a meta de superávit primário, que é a economia que o governo federal faz para pagar os juros da dívida pública em 0,5% do PIB, o produto interno bruto, que é o conjunto de riquezas produzidas pelo Brasil em um determinado período. Outras missões que vão ser continuadas pelo governo federal em 2016 são, por exemplo, o controle da inflação e o controle da dívida pública. A posse de Valdir Simão, no Ministério do Planejamento, e de Nelson Barbosa, no Ministério da Fazenda, vão ocorrer na próxima segunda-feira, às 5 horas da tarde, aqui no Palácio do Planalto. Voltamos com você no estúdio, Aline. Ok, Paulo Lassalva, com informações ao vivo e direto do Palácio do Planalto sobre mudanças na equipe econômica. Obrigada, Paulo. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um bom fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. coração do Planejamento. A� 60g da sua reunião e suas equipamentos estão à Malcolmnin. eриça para a minha Banelação. Umfa rebardente sobre fisca, direita, a tua motора por cerca de para você e eu acho que eu quero sentir você. Certo tempo, muito tempo. Legenda Adriana Zanotto